Olá, aqui quem fala é o Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre bomba centrífica de novo e agora sobre os efeitos do desbalanceamento, né? Esse tema é bastante importante, na prática tem empresas que não faz ou não faz da maneira como deveria fazer e aí não sabe porque que os equipamentos quebram, né? Então a ideia do vídeo de hoje é a gente fazer um experimento bem simples que vai ficar bem claro pra você que assistir quais são os efeitos do desbalanceamento sobre o equipamento mas antes da gente começar, gostaria de convidar pra curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo se você tá assistindo no YouTube, você também pode se tornar membro do nosso canal e se você tá assistindo pelo LinkedIn, você pode também seguir a nossa página aqui no LinkedIn, né? Então fica aí o convite pra você Bom, sem mais delongas, né? Vamos apresentar o que a gente vai fazer aqui, né? Aqui eu tenho um motorzinho, esse motor aqui eu tirei de um cortador de cabelo antigo que eu tinha e esse motor vai representar, digamos assim, o motor da bomba, né? O motor elétrico da bomba, né? Além disso eu tenho aqui essa pecinha aqui que eu vou usar pra acoplar aqui os meus rotores, né? E o meu rotor, vamos dizer assim, eu tenho esse aqui, eu fiz com cola quente, né? Eu usei aqui um moldezinho, fiz o cola quente Esse aqui é o rotor balanceado, né? Que você vai ver a diferença E esse aqui, o rotor, já dá pra ver que ele tá meio até escagaiado Nem o formato dele é circular, né? Esse aqui já tá mais redondinho, né? Mas esse aqui não, né? Então veja a diferença aqui, veja que esse aqui tem um formato Deixa eu pegar mais na pontinha aqui Ele tem um formato mais distinto, né? E eu fiz de propósito pra isso, né? Primeiramente eu vou ligar aqui o motor, né? Pra você ver o funcionamento Então veja que o máximo que você vai ouvir é o barulho dele funcionando, né? Vou colocar aqui perto da câmera Veja o barulho, né? É o barulho que ele tá fazendo, eu não tenho maiores preocupações aqui, né? Só o ruído mesmo do motor aqui, né? Bom, se eu colocar agora Eu vou colocar o rotor balanceado aqui, né? Quando a gente faz o balanceamento do equipamento Na verdade a gente faz o balanceamento do conjunto girante, né? Incluindo os eixos, né? Então seria como se fosse essa pecinha toda, mas o rotor, né? Isso a gente aborda em um pouco mais de detalhes no nosso curso de bomba científica Então eu vou colocar aqui, né? O meu componente aqui E vou ligar Como ele tá balanceado, veja que ele, né? O barulho aumentou Então eu vou colocar perto aqui do microfone O barulho aumentou um pouco Ele não tá 100% balanceado, né? Isso é o que acontece também na prática Tendo em vista que os processos de balanceamentos não são perfeitos, né? E a própria norma, ela nos dá um determinado parâmetro E esse parâmetro depende do tipo de equipamento Depende da rotação, né? E aí tem que consultar o fabricante pra ver Qual é o nível de desbalanceamento que o conjunto girante pode ter, né? Então eu vou ligar de novo só pra você ver Note que eu tenho Praticamente eu não tenho movimento aqui da base, né? Ele tá solto, né? Dá pra se movimentar aqui Então o que acontece, né? No caso do equipamento, ele é chumbado na base Ele é apertado e tudo mais, né? Agora eu vou trocar pra esse rotor aqui Desbalanceado, né? Então eu vou tirar aqui a pecinha Vocês vão ver o que vai acontecer agora Com o meu equipamento, né? Não sei se... Peço atenção pra você... Você deve ter reparado no barulho, né? Agora O que acontece, né? Veja que como, né? O meu... A minha bombinha Ela não está É... Fixa Eu começo a ter o movimento Vou colocar mais pra cá Pra sair daqui Então veja que ela tá andando Movimentando totalmente Aqui, né? Então o que que acontece aqui, né? O que que a gente quer demonstrar aqui? É... A gente aprende lá na lei de Newton, né? Segundo a lei de Newton Que força é igual a massa vezes aceleração, né? É... Então se... A aceleração é o que? É a taxa de variação da velocidade Então minha bomba tá parada Ela entra em movimento Ou seja, se ela tá entrando em movimento Pra ter movimento Eu tenho que ter aceleração E se eu tenho aceleração Pela lei de Newton Força é igual a massa vezes aceleração Esse conjunto tem uma massa Então eu tenho que ter uma força agindo E da onde vem essa força? Vem do desbalanceamento Então, o que que acontece Quando eu tenho o equipamento desbalanceado? É... É claro que os equipamentos na área Como eu já comentei, né? Nos instalados Eles estão fixos, né? Então se eu pego aqui, né? O motorzinho E fixo É... Veja que o barulho dele aumenta, né? Então o que que acontece? Embora É... Os equipamentos na área Eles estejam fixos, né? Com parafuso e tudo mais Na base, etc e tal É... Ele não vai sair fazendo esse movimento Que a... Né? O que o meu motorzinho aqui fez Só que o que que acontece? Internamente, os equipamentos... O equipamento está sofrendo essas forças Então ele vai internamente vibrar De tal forma que vai... É... Vai comprometer o funcionamento dos equipamentos Normalmente, o selo mecânico é o primeiro que quebra Né? Por que que o selo mecânico é o primeiro que quebra? Porque ele tem peças... Ele é mais frágil quando comparado, por exemplo, com o mancal Porque ele tem peças, por exemplo, de cerâmica Peças de silício É... Que se tiver choque mecânico Eles quebram, né? O silício é extremamente duro Mas também ele é frágil Qualquer coisinha ele, né? Você pode quebrar o silício E aí o estrago, né? Vai estar feito, né? Então isso que você tem que ter em mente É que o... Não fazer o balanceamento do equipamento É muito ruim É muito ruim porque ele vai quebrar Né? Como você pôr o motor e ligar de novo Aí ele sai andando Então, ou seja Se ele... Se eu não tenho... Ele tá saindo andando Porque eu não tenho forças aqui segurando, né? Ele na base, né? Mas internamente ele vai estar, né? Fazendo esse movimento de vibração Então o não balanceamento Provoca uma vibração excessiva do equipamento E a vibração excessiva do equipamento Vai fazer ele quebrar numa série de coisas, né? No caso dos rotores, né? Principalmente o rotor em balanço É que seria mais ou menos, né? A exemplificação do que eu tô fazendo aqui Ele vai ter... Ele vai se movimentar, né? E essa movimentação vai fazer com que eu tenha um choque maior Dos anéis de desgaste, né? Ele vai desgastar mais Consequentemente o anel de desgaste desgastando mais Eu vou ter mais refluxo na bomba E consequentemente eu vou ter uma perda de desempenho, né? Então esse experimento simples aqui Ele mostra bem, né? Como que... Qual é o efeito, né? Do desbalanceamento No funcionamento do equipamento, né? Então se você não faz balanceamento na sua empresa, né? Você saiba que você está perdendo bastante dinheiro Embora seja um processo Que você precisa de máquina, da balanceadora e tudo mais, né? O alto índice de quebra pode ter certeza, né? Se você não faz balanceamento Você tem um alto índice de quebra Aí você fala assim Ah, não, meu equipamento quebra a cada seis meses Compara com o benchmark Compara com a referência do seu mercado, né? Existe diferença entre indústria química Papel celulose Indústrias de petrolíficas e por aí vai, né? Mas qual é o seu mercado, né? Compara com o benchmark Você vai ver que seu equipamento está quebrando muito mais rápido O tempo médio entre falha dele está muito mais baixo Do que outras empresas, né? Do que a referência de mercado, né? E por quê? O motivo é esse aqui que eu mostrei, né? O seu equipamento está querendo sair pulando da base E como ele não consegue Ele começa a quebrar internamente, né? Então, não fazer o balanceamento é ruim De repente você trabalha numa empresa que sempre faz, né? Você fala assim Pô, esse cara está falando bobagem, né? E eu falo pra você Eu já atendi empresas grandes Uma das maiores empresas do Brasil E que eles não faziam o balanceamento regularmente Inclusive foi a gente que, né? Sugeriu pra fazer Porque a gente não vencia colocar selo mecânico no equipamento deles, né? Porque o contrato, né? Era contrato de reparo, né? Então quebrava, a gente tinha que fornecer outro selo Pelo mesmo preço, né? Então pra eles tanto faz, né? Só que o equipamento quebrava a todo momento, né? E aí uma das causas era justamente a falta de balanceamento frequente Fazia balanceamento? Fazia, mas não fazia em todos os equipamentos, né? Às vezes equipamentos com eixos grandes não fazia E de repente quebrava tudo, né? Porque às vezes com duas semanas o equipamento já quebrava, né? Então fazer o balanceamento é extremamente importante Um outro ponto que influencia também no balanceamento É a cavitação A cavitação, a gente fez um vídeo também sobre cavitação E a cavitação, ela cavuca, né? Ela remove o material Então ela provoca desbalanceamento com o tempo, né? Então você vai ter esse efeito com o tempo Se o seu equipamento estiver cavitando também Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo